Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Rapaziada, eu estou aqui para mais um dia de pescaria Estou no meio da mata, indo lá para a ceva, pontinho novo Agora é uns meio dia e uns quebradinhos E eu estava trabalhando, saí lá do meu serviço e corri aqui para a ceva E vou armar meu equipamentozinho lá, rapaziada Está tudo aqui no chão já, as coisas, tudo lá Mochilas, vara, aqui é a massa, rapaziada, que eu vou usar para poder pegar o peixe Pescar carpa Essa aqui vai ser a massa, tem paçoca, farinha de trigo, farinha de rosca, açúcar e flocão de milho E essa vai ser a massa que a gente vai usar para poder pescar as carpas Aí chega lá, a gente prepara tudo bonitinho Fiz esse suportezinho aqui, para poder colocar as varas Usei uma chapinha de alumínio Cano de PVC, rapaziada Quem não tiver um suporte aí, é econômico, viu Eu tinha essas barrinhas aqui Aí consegui uns pedacinhos de cano Aí peguei o caninho, olha lá A parte de baixo é com um tampãozinho Tem um tampão, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz Está aqui, olha Aí enfiou lá no chão, a parte de baixo tem um chanfrozinho Enfiou no chão, lá já era Aí fica lá, olha Olha, no esquema E olha só que coisa linda que eu vou mostrar para vocês No meio da mata Olha Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí Que coisa linda, olha Está vendo? Pé de café, rapaziada, olha Muito café Coisa linda, linda, linda E sai no meio da mata fechada, hein Aqueles animais lá, o jacu, aquela ave Ela come isso aqui, olha E traz para a mata Aí vai crescendo, olha Aqui na frente tem uns amarelos, olha Vou mostrar para vocês, olha Coisa linda Olha Que benção, olha Olha aí, olha Cadê? Aí, está vendo? Esse aqui é amarelo Aquele lá é vermelho Mas tem muito, muito pé de café aqui No meio da mata Aqui do lado tem mais Ali, olha Mais café E isso aqui não tem dinheiro que pague não, rapaziada Está no meio da natureza dessa daqui É coisa linda, viu? Show de bola Então eu vou descer Vou lá embaixo Hoje está meu pai E meu tio comigo A gente vai tirar umas Umas tranqueiradas aqui lá na água E vamos arrumar as varinhas, né? Se sair uma bruta Eu mostro aí para vocês, beleza? Acompanha a gente aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, família. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita doido Ele está quente Está quente, quente mesmo Está quase frio, acabei de jogar O Nenê pegou um peixe lá Vai Nenê, vai Nenê Calma Nenê, calma É grande, é um enrosco Está enroscado meu amor Quebrou Nenê Bem enroscado O Nenê é super agulha, o que você vai pesando essa vale vai quebrar ela Joga ela para cá Olha a família, a fileira de capivara que bonita Que maravilha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito capivara Que legal E o fritinho está aqui Que maravilha Que maravilha Isso aqui não tem dinheiro que pague não Só esquecemos de trazer o garfo Mas nós desenrola aqui com palito Qualquer coisa Sai do sol Nenê Está bom Prontinho Espera, você vai cair Está aqui para a cria Prova aí Fala para o pessoal como é que está Perfeito Perfeito Muito gostoso Torradinho Olha, come tudo Tem mais aqui que eu vou temperar agora Olha o barulhinho Vai, molhe para a gente ver É sabor de frito Gostoso Deixa eu degustar um barizinho aqui também Gostoso Ó Delícia família Delícia Aí família Vamos encerrar mais um dia de pescaria aí Aqui na represa Binis O dia foi propício, hein família Saiu muito peixinho Não sai o peixe grande Mas o peixe pequeno sai o bastante O pessoal já arrumou as coisas lá Está indo embora Essas tralhas aqui é para a gente queimar As madeiras velhas Foi porque a gente arrancou dentro d'água Olha lá Vamos fazer um fogo Olha lá Vem meu pescadorzinho Dá um tchau para a rapaziada Tchau rapaziada Eita, que voz de cansado essa Tchau rapaziada Fala, fiquem com Deus Até a próxima Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Fala assim, fui E a mãozinha na câmera, vai Valeu Fui Vamos e vai Fui Aê É família Na hora de chegar é bom Mas na hora de ir embora É difícil E aqui a caminhadinha é um pouquinho Comprida A represa está lá embaixo Vai vindo aí A represa está lá Ô filho, fica aqui atrás do tio Fica atrás do tio Vem, passa para trás Espera, anda na trilha Anda na trilha Não tiver cobra Sendo ser picada Não 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 Não, para eles Comprida coisa Que terror É uma vez Um homem Que estava em uma casa abandonada Em uma mansão Ela sempre me enxerga Um dia O cara reclamava de coisas estranhas Acontece que ficou acontecendo na casa Anda, anda, anda Olha para frente Anda, meu amor Fala e vai andando Sim Aconteceu isso Até que ele Ele se colocou camere Quando ele foi ver Ele ficou muito acestuado Ah, porquê Ele ficou com bicicleta Ele ficou com bicicleta Ele ficou muito acestuado Ele era fresco E fresco Muita fresco E fie ele estava no coste Ele estava dormindo Ele não olhou Ainda Olha a família sabia Acontando Eu não olhava para quem estava dormindo Ele ficou uma cara Ciccadou Olha para o chão Para você não cair Até que uma hora Ele foi espionando Quando foi espionando O busco Onde eu vou para ele Pegou ele Ele ficou pela porta E quando eu rei Ele falou Já sente como Ciccadou É Aqui família Mata fechada Fechada Espera aí Espera aí Seu Zé Oi Seu Zé Olha para mim Seu Zé ficou lá para trás Você viu papai Uma caminhadinha Caminhadinha Eu limpei isso aqui tudo Eu e meu amigo Rony Marques Deu um trabalhão aqui Só que já está cheio de folha Porque ventou muito Não amor Para você não cair Deixa eu vou pegar na sua mão Deixa eu pausar aqui Vou pegar na mão dele Deixa eu ir Verda Seu Zé Obrigado.